A Pirada do Telhado No braço dessa viola, mineiro de Montebelo Quando eu entro num catira, os meus pés são dois cartelos A onça mora no mato, só sai pra pegar o videl Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e depois trelo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu celo A viagem é perigosa, eu a risco e não cancelo Cinturão cheio de bala, levo faca e parabelo Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu velo Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo Mineira vamos embora que eu venço, aqui é duelo Caboclo do sangue quente, é na bala que eu venço, aqui é duelo